A voz é muito boa e eu não estou falando isso aí para te agradar, não. Estou falando porque eu ouvi o canto e também não foi porque eu te ajudei a fazer. Foi porque eu ouvi o canto aqui e o canto, ele é muito show, tá? Com voz, todo mundo reclama o estado do Prato FH e esse não tem chiado. Sabe, meu amigo, é muito importante você continuar vendo esse vídeo até o final. Veja só, nele você vai ouvir agora o canto ou a edição que eu fiz com o Renato Souza, lá de Itajaí, Santa Catarina. Você vai escutar a sequência sem repetição. Veja o vídeo até no final porque o Renato vai estar falando sobre a percepção dele. Eu fiz uma edição e coloquei ela aqui falando o que ele achou de interessante desse trabalho de edição. Então veja o vídeo na íntegra, o áudio para você entender agora a sequência sem repetição. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Veja só, aqui nessa nossa edição, já tem aqui no começo do canto os plios, os pialados, né? Começa a sequência com os pialados. Depois de você ter a primeira cantada com três repetição, ficou aqui a edição feita com 14 segundos, 15 segundos. 14 a 15 segundos de cantada para cantada. Observe aqui o detalhe. No caso são quatro cantadas, são quatro cantadas com três repetições e apenas uma cantada com seis repetições. Então você tem 4, 4, 4, 4 e 6 repetições. Esse é o módulo. Esse módulo vai se repetir durante o período que você escolher aí no site. Eu fiz essa mesma edição com 20 minutos de canto, 20 de intervalo. 30 minutos de canto, 15 de intervalo. 30 de canto, 30 de intervalo. E 45 minutos e não tem intervalo para você utilizar da melhor forma que você quiser. Fique agora com a percepção do Renato Souza, lá de Itajaí, Santa Catarina. E depois também você fale aqui nesse vídeo qual foi a sua percepção, o que foi que você achou desse nosso trabalho, tá bom? Top, top demais. Agora me diga uma coisa, vamos montar... Primeiro eu quero montar, que o senhor me dê as dicas para a gente montar uma sequência sem repetição. E depois eu vou pedir para o senhor me dar a dica para a gente montar uma sequência, que a gente pode chamar uma sequência com repetição. Mas é um canto que eu quero que fique com a tua cara. Com aquilo que você diz, não, isso aqui é o que eu quero. Para chamar canto sem repetição primeiro. Ele dá 3 plios, José. Aí ele vem com uma cantada de 3, mais uma de 3, mais uma de 3, mais uma de 3 e vem com uma de 6. Vem com 3 plios de novo e as cantadas iguais novamente. Sempre assim. Sempre assim. Pronto, então essa aqui, essa sequência sem repetição, chamaríamos de sem repetição, não entrou, pelo que eu observei, as cantadas com 9 repetição, correto? Exato. Essa gravação aí eu quero uma cópia. Assim que eu finalizar aqui, eu vou te mandar... Aí o que acontece, se tu quiser gravar num cartão de memória isso aí para mim, eu vou te dar meu endereço e tu pode encaminhar um desse daí para o CEDEX. Vou fazer, eu vou fazer dois cartões de memória. Eu vou te mandar o com e o sem. Tranquilo, fica tranquilo que você vai receber aí. Eu queria que você relatasse aqui, né? Porque eu te mandei o canto para você colocar no teu aparelho. Eu queria que você falasse aí qual foi a impressão que você teve quando você escutou aí no teu aparelho, no seu alto-falante, nos seus equipamentos que você utiliza aí. É, quando você mandou esses dois cantos para mim, eu coloquei ali no aparelho. Então eu ouvi o canto, né? Coloquei para ouvir. A parte que eu fiquei bem impressionado com a voz que ficou, sabe? Uma voz muito limpa. Nem imaginei que ia ficar com a voz tão boa assim, tão limpa como ficou. E uma voz cheia, sabe? Feito do Prato da FH, tá? E eu gostei do andamento. Andamento bem, foi um andamento bem bom. Andamento para frente. E ele vem com aquelas três, três, três e cinco batidas, né? Depois, três, três, festa com seis batidas. Muito, muito bom. O andamento, parece um curió cantando, assim, com aquela voz gostosa, voz aventurada, voz cheia. Que o curió é um imitador, né? Então o curió que pegar aquele canto ali com aquela voz aventurada que tem ali, aquela voz cheia, o andamento para frente, fazendo aquelas variações de batida. É um cara, viu? É um passarinho para se destacar no Brasil. A gente tem que ver uma alegria na alegria dos outros, sabe? Para motivar a gente a criar, para motivar a gente a saber que pode também fazer um desse nível. É difícil, é. Mas o que motiva a gente é você ouvir um passarinho diferenciado. E esse canto que você editou ali, rapaz, ele tem condições de fazer passos de grande, de grande apresentações em torneio, de grande qualidade de canto e repetição. Porque o canto é perfeito. A voz é muito boa. E eu não estou falando isso aí para te agradar, não. Estou falando porque eu ouvi o canto e também não foi porque eu te ajudei a fazer. Foi porque eu ouvi o canto aqui e o canto, ele é muito show. Tá? Com voz. Todo mundo reclama do estado do Prato FH. Esse não tem chiado, entendeu? E aí ele vai realmente fazer a variação de batida. Ele vai fazer o passarinho de qualidade de canto em termos de tudo. E é o canto que eu também vou tocar. Só que eu não gosto de tocar sem repetição, não. Vou tocar o corretão. É seis samaritais, três e nove. E eu gostei. O Renato Souza, né, do Criatório Prorrogação de Itajaí e Santa Catarina, ele me autorizou a colocar aqui o uso da imagem dele com o canto que nós elaboramos. É um preço simbólico para vocês poderem baixar toda aquela nossa edição que nós fizemos aqui. É um preço simbólico para vocês.